Durante mais uns dois ou três dias, eles vão tentar alimentar esse assunto que veio ontem, justamente após as manifestações flopadas do final de semana, do sábado. Todas as notícias piores possíveis para Inácio, como o caso sumiço dos móveis, a falta de popularidade, vão ficar insistindo nessa questão, Marielle, ali tentando ver se eles encontram algum personagem ali que esteja próximo ao presidente Bolsonaro, não conseguiu com o Bolsonaro, virar processos aos montes, porque essas pessoas fizeram de um tudo para tentar colocar a família do presidente Bolsonaro na cena desta barbaridade que aconteceu, nada foi possível. O presidente Bolsonaro, a gente vai mostrar aqui, meus amigos, acabou encurralando Inácio de uma tal maneira, numa estratégia, que deixou ele perdidinho e ele sabe muito bem disso. Michelle conseguiu mais uma vitória maravilhosa, ela vai sim ser homenageada no teatro municipal, não conseguiram ali a intenção deles, tentar desmoralizar a mulher mais querida da sociedade brasileira na política, a gente pode dizer hoje. Então, a gente já começa a semana com excelentes e maravilhosas notícias, porque, por mais que eles tentem fazer, engajar aqui na internet, eles não conseguem. E é aqui que está a maior parte do povo brasileiro em busca de notícias. Esses veículos de comunicação, a Globo tentando desesperadamente também colocar as pessoas próximas ao presidente Bolsonaro nessa situação tão dantesca, não conseguiram, porque só quem acompanha as notícias do lado de lá, vejam bem, é o lado de Inácio, o lado da esquerda. Nós repercutimos muitas vezes as coisas que saem lá, para mostrar ainda para muitas dessas pessoas, como eles usam o poder da ludibriação para tentar manipular a opinião pública. e não conseguem mais, não conseguem mais. Tem muitos fatos aqui, a gente vai passar tudo, o vídeo está espetacular, hoje, segunda-feira, segundona, começando. Vai deixando o like aí, que ajuda bastante, massete o dedinho no like, ajuda demais aqui o nosso conteúdo. Aproveite e se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, que a gente vai passando todas as nossas notícias, né? E o próprio YouTube ajuda a engajar. Quanto mais tem essas ações de vocês, é totalmente gratuito e ajuda demais aqui o nosso trabalho. Vamos lá, começando? Olha só. A estratégia por trás da ação indenizatória movida por Bolsonaro e Michele contra Lula. Isso aqui deixou Inácio desesperado, porque a indenização que o presidente Bolsonaro pediu, colocado aqui também pelo jornalista Vitor Von Serran, o presidente Bolsonaro pediu 20 mil reais de indenização, certo? Pediu 20 mil reais. Ninguém entendeu muito. Falou assim, mas uma acusação tão grave como essa, pedir só 20 mil reais. Mas vejam bem o que traz o jornalista aqui. Eu achei sensacional essa estratégia do presidente Bolsonaro. Primeiro que ela cabe, o valor é pouco pro Inácio, que tem uma fortuna gigantesca. Então dá pra ele pagar. A justiça, condenando o petista das acusações, de toda a barbaridade que ele fez a respeito desse assunto, ele automaticamente vai perder essa ação, porque agora foi provado. Inclusive, ele tava escondendo um assunto. Então, possivelmente, ele vai ter que pagar essa indenização pro presidente Bolsonaro. Ele pagando a indenização, já vai ser caracterizado ali, meus amigos, que ele errou ao caluniar o presidente Bolsonaro. Isso aí vai ter uma consequência eleitoral que vocês nem têm noção, principalmente agora. Se o judiciário é visto hoje como um... Olha aqui que ele coloca. Se o judiciário hoje é visto como um aliado de Lula no poder, o arquivamento do processo, ou mesmo sua anulação, vamos supor que eles vão lá e anulem, ou arquivem o processo, seria, de fato, uma comprovação escandalosa ali que realmente isso está acontecendo, que também vai trazer consequências eleitorais. Então, ou seja, não tem como Inácio correr. Por isso que o presidente Bolsonaro, estrategicamente, pediu 20 mil reais de indenização. Se a justiça concede a indenização, que é um valor que Inácio consegue pagar, conforme eu disse, comprova-se ali a barbaridade e desmoraliza ele de vez. Se a justiça arquivar e não der o ganho de causa ao presidente Bolsonaro, vai ficar ali explícito que tem alguma coisa errada. Então, vejam como são as situações. Inácio, se ele correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque todo esse caso que saiu aí de Marielle, num domingo, logo pela manhã, todo mundo já sabia, todo mundo já sabia ali quem eram os mandantes. Desde a época da Raquel Dodge, procuradora. Mas eles esperaram um momento de, pelo menos o que a gente entende, de crise. Porque o governo estava desesperado com as manifestações convocadas pelo próprio PT. Não adianta o governo tentar se esquivar. Era o PT. Era a Gleisi Hoffman, o presidente do partido. Eles falaram que iria convocar essa manifestação desde o dia 25 de fevereiro, que ia fazer um contraposto a Bolsonaro. O governo Lula vê ato da esquerda sem sentido e busca escapar do ônus do esvaziamento. Ó, não teve nada a ver com o Lula. Lógico que teve a ver. Nada acontece dentro do PT sem Inácio estar muito bem ciente do que vai se passar. Tá nítido. A avaliação interna é que o PT e demais partidos erraram ao levar adiante as manifestações sem uma pauta. Mas eles tinham pauta. A pauta era Bolsonaro preso. Porque, óbvio, ele não consegue governar. Vamos fazer aqui igual fizeram na Bolívia? Igual estão fazendo no principal aliado de Inácio, na Venezuela? Nada dá certo. O governo Lula busca se descolar e não arcar com esse prejuízo para imagens dos atos contra Bolsonaro. Os atos vazios. Organizados por partidos, não. Organizados pelo PT. Sim, é um partido de esquerda, mas foi o PT que encabeçou. O PT de Inácio. Então, eles estão desesperados até porque saiu uma notícia hoje que a justiça, meus amigos, rejeitou o pedido da deputada lá do pessoal, a Erika Hilton, para que a homenagem a Michele Bolsonaro não fosse realizada no teatro municipal em São Paulo, como se eles fossem donos do teatro. o deputado que pediu, que solicitou, aliás, o vereador, o Rinaldo de Giro, que solicitou a homenagem a Michele, trouxe a informação ontem à noite, era, autor da homenagem a Michele diz que vai manter o evento no teatro, vai ter sim. Isso mostra a força aqui no principal estado da federação. O vereador Rinaldo de Giro, do União Brasil Parlamentar, da Câmara Municipal em São Paulo, é autor do projeto que concederá a primeira dama Michele Bolsonaro o título de cidadã paulistana. Comentou a decisão judicial que proibiu a realização do evento no teatro na capital paulista. Em nota, ele disse que não foi notificada a decisão e está mantido o evento no local. Não foi notificado e por isso a cerimônia vai ser mantida para segunda-feira. Olha o fato. Lembra o Coronel Assunção que foi preso. A Câmara a LESP no Espírito Santo a Câmara dos Deputados do Espírito Santo se uniu. Votou para tirá-lo da cadeia. Tirou ele da cadeia. Não puderam fazer nada. A mesma coisa aqui. Eles já estão percebendo como agir diante de atitudes provenientes aí da justiça. porque a mulher é honrada íntegra. Não tem por que não ser homenageada dentro do Teatro Municipal em São Paulo. Eu quero mostrar para vocês aqui até um pouquinho longo o depoimento de uma médica que assistiu uma reunião onde Michele Bolsonaro a força que Michele Bolsonaro está ganhando em todas as regiões do país. Olha aqui. quis vir de perto quis ver de perto este novo fenômeno da política que está surgindo de forma avassoladora no Brasil. Na chegada tomei um susto. Centro de Convenções Municipal calculei no mínimo umas 10 mil pessoas 90% mulheres. Se isso já me assustou qual mulher consegue atrair hoje 10 mil pessoas para escutá-la? Ela coloca aqui. E sobre política, hein? E sobre política. Conduziu todo o encontro sozinha. Apresentou as pessoas que iriam falar. Conduziu todos a cantar o hino nacional tudo a Michele. E a reunião transcorreu bem de uma maneira incrível com a participação da plateia. No final do seu discurso fiquei impressionada. Como Michele domina o palco sabe se movimentar conversar com as pessoas interage com a plateia discorre com incrível facilidade por todas as pautas. Contou a história de como entrou para a política e aí cria uma identidade muito forte com toda a plateia. Quando vai falar dos problemas mostra conhecer as causas olha que interessante cita os números mostra absurdos da questão social do país sempre lembrando a necessidade das mulheres e a responsabilidade que elas têm que assumir. No final cresce o tom até ser ovacionada por todos. Nesse clima para encerrar chega Bolsonaro e a plateia vai ao delírio. Ele só fala cinco minutinhos e enche a bola das mulheres de Michele. Comício perfeito. Pergunto-me quem é o gênio por trás disso. não tenho dúvidas que no futuro se derem espaço ela se elege para o que quiser. As mulheres saberão influenciar na adesão da família. Sabe o que está pegando? Muito se falava na campanha de 2022 que as mulheres não queriam votar em Bolsonaro. Mesmo a gente vendo aquele mar das mulheres maravilhosas do nosso país apoiando o presidente Bolsonaro. a Michele ela tem o dom da palavra do Senhor ela conhece ela é mãe esposa é uma pessoa que entende a luta de verdade sem ser essas pautas que a gente vê absurdas. Ela sabe realmente penetrar dentro da família porque ela é família. então por isso que eles estão com esse desespero todo todo para tentar fazer todo tipo de deboche com a Michele. É uma força fenomenal porque enquanto Michele não é preocupada com a situação do país a situação social outra outra personagem muito famosa está preocupada com isso aqui foi revelado agora os móveis que foram com as fotos dos mesmos que foram adquiridos por Inácio aqui no vídeo do canal Brasil notícias sofá Raul elétrico esse sofá aqui que eles pagaram 65.140 reais esse sofázinho de nada aí essa poltroninha que eu falo sempre aqui que eles pagaram 19.270 reais essa poltroninha brega aí para Denel não é custar esse valor essa outra aqui que você encosta os pés essa poltroninha de nada qualquer local que a gente vê aí é muito mais barato que isso pagaram 29.450 a preocupação deles é com luxo olha a cama que eu vou mostrar aqui para vocês a cama que valeu 42.230 olha isso aqui então a gente vê uma 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 diferença muito grande e o presidente bolsonaro e a michelle eles estão num momento realmente maravilhoso os dois esses dias aqui foi esse ensaio que eles fizeram para propaganda ali do perfume do presidente bolsonaro que em 5 horas esgotou tudo esgotou tudo não tem mais por enquanto pelo menos por enquanto para vender olha a sintonia dos dois é nítido olha lá não é uma coisa forçada igual a gente vê é uma coisa realmente natural é bonito é lindo é espontâneo é divino né meus amigos é aquela união marido e mulher um vivendo pelo outro e assim que tem que ser e os dois vivendo pelos filhos que assim o homem protege a mulher a mulher protege os sentimentos do homem sabe e os dois juntos protegem a sua próle os seus filhos tá aqui é lindo demais é lindo o presidente bolsonaro e a michelle é realmente como se fosse um filme daqueles do princeso e a princesa aqueles filmes que a gente assiste os filmes do passado porque hoje tá tão difícil né então vai ser sim um lugar realmente maravilhoso o teatro municipal com a primeira dama o evento deixou a esquerda em desespero tremendo tremendo saiu a informação pra gente também passar aqui o presidente da França estará essa semana que até comentei ontem de manhã ele hostilizou o Brasil humilhou o Brasil em diversas vezes faz todo tipo de barbaridade com o nosso país mentiu olha aqui Lula recomendou o protocolo com todas as homenagens na recepção do presidente francês Emmanuel Macron que se caracterizou por iniciativas de hostilidade ao Brasil nas redes sociais ele divulgou alegações mentirosas pra prejudicar o país perdão como o caso de uma foto de um incêndio na floresta em território peruano há 20 anos atrás que o autor já até faleceu como prova de que o Brasil estaria destruindo a Amazônia esse personagem aqui é totalmente mal visto aqui pela maior parte dos brasileiros e ele quer caminhar pela avenida paulista com o Inácio gente esse povo acha que o povo tá sem informações imagina o vexame que vai ser imagina e o Lula quer fazer toda pompa com ele e tal vai ser uma vergonha tremenda gente lógico vai passar aqui agora só pra terminar aqui rapidinho eu nem ia falar muito desse caso mas a gente precisa colocar estão tentando atrelar o Braga Neto a nomeação do delegado que foi preso no autor do Rivaldo não sei das quantas tal que o o o Braga Neto havia nomeado ele é mentira quem nomeou esse delegado aqui que foi preso ontem foi o o o o tal de Richard Nunes que era secretário de segurança na época do Rio de Janeiro o general aquele famoso o general Richard Nunes foi ele que acabou nomeando 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 esse elemento aqui lá no Rio de Janeiro olha lá esse aí quando ele foi nomeado a própria Globo coloca general citado no caso Mariel deve ser nomeado número 2 do exército é esse aqui o Richard Nunes delegado Rivaldo Barbosa é o novo chefe da polícia do Rio ele era diretor subsecretário de inteligência durante a gestão do ex-secretário José Mariano Beltrani se tornou conhecido por investigação de homicídios o secretário de segurança do Rio Richard Nunes anunciou na tarde de terça-feira isso era lá em 2018 o delegado Rivaldo Barbosa atual diretor da divisão de homicídios chefe da polícia civil do Rio de Janeiro é que não tem mais nada não consegue mais atrelar Bolsonaro então agora eles estão indo atrás de Bragamento até esse elemento aqui o Renato Souza militante jornalista militante de Lula até ele general Richard Fernandes então secretário de segurança pública do Rio foi quem nomeou o Rivaldo Barbosa cai a narrativa deles todo dia a verdade está bem aí e mostre também meus amigos deixa o like aqui no vídeo ajuda bastante aqui o nosso conteúdo eles estão desesperados tentando tirar o foco de tudo que eles estão passando de ruim não vão conseguir vai ser muito difícil tora o dedinho o like se inscrevam aqui no nosso canal venham fazer parte da nossa família ativem o sininho todo dia muita informação e notícia grande abraço a todos fiquem sempre com Deus até o próximo vídeo valeu fui troisième tchau